Há tanta coisa pra mudar, por Alexandre Souza e Cris Busato. Pra mudar e repensar, eu estou a esperar, mas eu não tô trela e sonho sem parar, tateando o ideal, onde eu possa ser mais feliz. Tristeza não, não dá, zapuma, papuca, corrisco, avalizca, meu coração. Ação é lampia, olha que esfumelha, chuva de esparanque faz brilhar. Vivo na janela, mato, tá, há tanta coisa pra mudar. E repensar, eu estou a esperar, mas eu não tô trela e sonho sem parar, tateando o ideal, onde eu possa ser mais feliz. Tristeza não, não dá, zapuma, papuca, corrisco, avalizca, meu coração. Ação é lampia, olha que esfumelha, chuva de esparanque faz brilhar. E faz brilhar. E faz brilhar. E faz brilhar. E faz brilhar.